e mano vamos pegar esses carros bora e se a gente atém para pegar ele tem que fazer 50% dos eventos de inverno vamos ver que a gente precisa pra fazer o que que a gente precisa fazer para pegar esses carros e que tá te ver que tem na loja do forza tom hoje de ver se tem algum carro legal tem nada eu vou começar com esse evento aqui tá te ver que tem pra fazer que a rapaz ó eu já tô na série 19 da ranqueada tá e quem fez o rivais é já já ganhou isso aqui ó beleza então falta pouco vamos lá vamos pegar esses carros e vou começar com esse aqui ó deixa eu ver tem que pular quantos metros aqui 218 metros beleza ah não vai dar não tem que trocar o carro sério velho deu caraca mano que sorte olha eu consegui na sorte mano e esse outro aqui velho e vamos ver o que que é isso aqui isso aqui é o que honrar é uma área de velocidade né beleza o esquema aqui é pegar uma distância boa para o seu carro já entrar com a média de velocidade alta sabe ele já entra aqui ó ele já entra aqui ó que nem vai entrar com 170 aí tenta manter o máximo de velocidade possível ai meu deus ó tá em 160 ainda tá vendo aí é só isso você tem que entrar rápido para ele tentar manter a média de velocidade ó deu bom hein tem mais algum de até outro aqui esse aqui é o radar esse aqui vamos ver esse que tem e 338 aqui complicou em tem que passar 338 então ouvindo aqui ó ó marca no mapa que fica mais fácil que eles a ele vai te vai te mostrar onde você deve frear ou não você chegou ao destino beleza já consegui esses aqui lembrando que as configurações de tonagem dos carros aqui que eu tô fazendo já estão compartilhadas aí para quem quiser tentar aí tá ah eu vou fazer aqui os eventos os mais chatos primeiros depois eu faço os mais de boa vou fazer esse aqui que é uma corrida de cross com cross country vou pegar a van mas eu vou começar pelos mais chatos primeiro deixa eu ver aqui cara eu vou te ver eu vou pegar o carro que eu tenho todos aqui estão com a tonagem compartilhada acho que esse aqui não mas eu vou fazer com que ter mais manobra aqui eu acho que é esse aqui ó putz o trem sem graça essas corridas aqui é por isso que eu tenho raiva de ranqueada é muito trauma deixa eu ver o que que eu ganhei vamos ver o que que eu ganhei nesse evento de cross uma que isso velho ai aqueles dancinhas né apresentação vamos lá alguém alguma coisa ganhou carro caraca já completei 50 e eu só fiz isso 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 é porque já tem esses dois aqui né completo já da semana passada eu vou pegar a van então vou pegar a van né eu já tenho um alpine cara mas não pega o alpine também dá nada não ah deixa eu ver vamos vamos da van agora vamos no da van isso aqui velho tem nepsi tem que fazer uma van beleza eu fiz a tonagem desse carro aqui gente ó tá compartilhada tá quem quiser fazer o evento aí Boa ah esse fuso foi ah é pior que pior que os carros do força ganhei gente o carrinho pior que o carro os carros do força tá meio zoado mesmo ganhei ganhei a van ganhei a van ah já peguei o carro já né já peguei os dois carros que a gente queria esse Porsche Zinho aqui ele é bom viu recomendo já conseguiu vencer o não eu 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 só gosto de corrida cara nossa é bonitão hein velho esse aqui abre aqui da frente abre não abre sim ó o vedôzão aí oh velho mas é bem feito né tudo arrumadinho organizado coisa do louco que esse buraco aqui é o que hein nossa o amado e o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau.